Música Olá meus queridos, chegamos a mais um programa de paladares. Hoje lanço-vos um desafio. Muitos são aqueles que me perguntam porquê que eu cozinho sempre numa frigideira. É muito simples a minha resposta. Cozinho de forma rápida, de forma muito simples e de forma muito fácil. Ao longo do próximo mês de março, vamos deixar-vos alguns desafios de algumas receitas todas elas confeccionadas como o principal instrumento e utensílio da cozinha que vai ser a nossa frigideira. Então hoje já vos vou deixar aqui aberto o paladar e o vosso apetite para prepararmos esta maravilhosa pizza na frigideira. Música Comece por preparar a massa. Dissolva o fermento e o sal numa tigela com a água e o azeite. Música Junte as farinhas numa taça, abra espaço no meio e adicione a mistura de fermento. Embolva bem. Trabalhe a massa numa bancada e acrescente um pouco mais de farinha se necessário. A massa deve ficar despegada e elástica. Música Estenda a massa com a mão ou com a ajuda de um rolo se preferir. Utilizando uma frigideira, pincela um pouco de azeite e coloque a massa e deixe cozinhar por cerca de 2 minutos em lume branco. Música Vá rodando a massa ou se preferir pode virar. Coloque por cima o tomate, o queijo e os ingredientes que tenha escolhido para rechear a sua pizza. Coloque 2 colheres de sopa de água no fundo da frigideira para criar vapor. Tape e deixe cozinhar em lume muito baixo por 5 minutos até que o queijo possa derreter e as beirinhas da massa fiquem douradas. Tão simples, tão fácil de comer bem. Música E chegamos então ao final da nossa receita. Vamos já começar a preparar aqui a nossa fatia para podermos provar esta iuaria maravilhosa. Se estiver tão boa de gosto como de cheirinho, está certamente perfeita. Este foi o nosso desafio. Espero que tenham gostado. Fiquem connosco até o próximo programa e já sabem, cozinhem com gosto e tudo fica mais simples. Música Música